Como é que é meus amigos Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos A uma nova série no canal Red Dead Redemption 1 Eu ia fazer o 2 Não O 2 Link na descrição Desse lado Espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família E com os vossos amigos Já sabem como é que é Rebentar com o like Vamos então dar início aqui A uma nova série no canal Ok meus amigos Vem um dia Let's Kill Guys Bora lá Vamos então rebentar com isto Ao mais alto nível Oh yes Tal e qual Bora lá Foi o fim De Alan Wake 2 E agora Temos Red Dead Redemption 1 Às 18 Ok Bora lá Siga meus amigos Vamos embora Rebentar com isto Bora Siga Nostalgia Nostalgia Extra 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 Rockstar Rockstar Games Rockstar San Diego Productions Rockstar San Diego Productions Eu não acabei o jogo Rockstar 富 Swan adultos RIGHTS A Redemption RIGHTS RIGHTS 활용 RIGHTS Bem, eu, por um, estou grata, senhora Bush, que eles finalmente trouxeram a civilização para esta terra selvagem. Eu não consegui concordar com você mais, meu querido. Meu pai se estabeleceu esta terra e eu sei que ele vai olhar para nós, orgulhoso de como nós ajudamos os Nadiens. Sim, eles perderam sua terra, mas eles ganaram acesso ao céu. Mas, pai, você quer dizer que se um inocente recebe a comunidade, eles estão destinados a ir à terra? Isso não parece legal. O que eu quero dizer, Jenny, é que há um grande grande diferença entre um inocente e um cavalo. Eu nunca pensava de isso assim. Sim, eles vivem como animais, mas eles estão felizes agora. Uh-huh. Não só as pessoas agora têm motores, pai, mas eu ouvi que muito bem, nós poderíamos voar. Não, apenas anjos voam voar, Jenny. Não, não, provavelmente as pessoas voam voar. Não, não ouviu, não ouviu? Não ouviu, no Kansas, um homem até mesmo tem um carro para voar. Eu acho que isso não acho, Jenny. Não estava muito longe, só que estava longe de pai. É bocado ela. Aparentemente, o Sr. Johns quer ir para governador, isso é por isso que ele é tão preocupado com arroz o estado. Nate, Johns... Sim. Sua família não é nada mas burro de hillbilly, que veio aqui depois da guerra. Eu não quero ser julgador, mas este estado não deveria ser governado por uma família tão desgastosa. Uma família sem classe. Aparentemente, a família de John fez muito dinheiro, e ele tem muito amigos na política. É verdade. Mas o dinheiro não é tudo. É a oportunidade que nós temos. A chance de viver entre pessoas que são decentes e que não matem os outros. E que deixam você cumprir em paz. Isso é tão confuso, pai. Às vezes, eu acho impossível fazer a distinção entre um ato amado e um desgastoso. Eu quero dizer, eles parecem ser a mesma coisa. Sim, Jenny, isso é confuso. Mas você só tem que me perguntar se você precisa de ajuda. Bem, aqui estamos, senhora Bush. Armadillo. Bem, parece que é o nosso destino, não é? Pela cara do John Marston. Que somos nós. Está a salvar. Usa o analógico esquerdo. E o analógico direito para olhar à volta. O esquerdo é para andar, ok? Armadillo Station. Seguro X para correr. E aperto X repetidamente para correr em velocidade, ok? O jogo está com uma boa pinta. O jogo está com boa pinta. Eu vou ser sincero. Eu joguei um bocadinho assim. Nada de nada agora. Nada. Foi só mesmo para me ter mais ou menos a claridade. Porque o jogo que estava a me dar na gravação estava a me dar muito escuro, ok? E muito escuro para vocês. Não vai correr bem. Então, mano. Espalhaste. O que é que está a me ajudar? Quer ajudar, velho? Ai, mano. Ainda vai me manjar outra vez. Vai, vai, vai. A Maria está brava. Olha a Maria está brava. Vai! Vai! Não vai! Estás bonitas! Não me amei mais nada hoje. Tá bom, deixei-te ficar assim que assim estás fixe. Ai, ele é tão bonito também. Não diga-te a ninguém que não anda. Você pode ser John Marston. Algumas vezes. Eu sou o Jake. Os seus amigos de Blackwater me contrataram para te guiar. Eles não são meus amigos. Estou feliz de te conhecer, Jake. Eu tenho os cavalos assustados e prontos à frente. Está tudo bonito. É canina. Sim, John Jack até aos cavalos. Mas ele ainda... Ainda está aqui. O meu n**** aí o leva à casa. Vai! 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 Está a dançar sapateado. Vai! Caiu. Eles deixaram-me em casa. Isso é o que você continua dizendo. Você não vai encontrar um triângulo para montar. Eu aqui ainda não tinha feito nada. Então bora. Então não acelera. Para espurear o cavalo e aumentar a velocidade. Então é o Fort Mercy que você quer visitar? Isso é certo. Ele não levou ninguém para o porto há muito tempo. É um lugar estranho para um cara decente que quer visitar. Se você não quer dizer isso. Quem disse que eu era um cara decente? Ele já foi um cara decente por anos. As pessoas dizem que foi construída durante a guerra mexicana. As pessoas dizem que foi construída durante a guerra mexicana. Para os soldados lá atrás. Por que eles deixaram? Eu não estou totalmente seguro. Eu ouvi que eles tinham que ir para o norte para lutar com os indianos. Ou talvez eles ficam cansados de ser soldados e estavam procurando gold. Você sabe como as coisas são. Então o que você está fazendo no porto? Eu estou procurando um velho amigo. Como eu disse, você não vai encontrar muitas pessoas em torno de essas partes. Você sabe que você tem que lutar é tão sociável como um velho ser humano. Mas... Eu quero dizer... Eu não quero julgar um homem pela companhia que ele mantém, mas... Bem... Ele não tem sido amigo há muito tempo. Já tinha saudades, Red Dead. Eu era para trazer os dois. Mas nós já trouxemos os dois. Você não tem algum tempo em Armadillo, Sr. Marston? Eu confio. Eu não tenho planejado em ficar muito tempo. Bem... Se você está fixando para alguma empresa feminina, você pode fazer um pouco pior que em Armadillo. Não, não é tão fácil. Mas não é tão fácil. 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 Eu sou um homem marcado, eu tenho medo. Não é? Não é? Olha, também ele pelos vistos. Vais trazer outra vez o Red Dead. O dois. Sim. Então foi o Marshal que me levou. Leap Johnson. Você conhece ele? Eu acho que eu ouvi o nome dele. Diz que ele recebeu um telegrama de Blackwater Bigbugs, perguntando por um cara. Eu acho que não é da minha empresa. É verdade. Você não é tão talkative, não é? Não. Eu estou apenas comendo o cachorro, Sr. É como eu sou. Eu não quero dizer nada. Confira-me. Há coisas que você é melhor de não saber. Mas eu acho que sim. Eu acho que está a 60. É o máximo. Não dá mais. Não dá mais. Como quem diz. Já está a 60. Está a 60. 30, 60. Já. É isso. É isso. Antes estava no AMD FSR. Revanti a Leasing. Ou Leasing. Ou o que se chama. Mas eu pus em FXA. Que é o melhor se não estou em erro. Ok. Pus a... O brilho. Pronto. Está feito. É isso mesmo. Está melhor agora. É isso. Igual que está na minha casa. Foi o que estava demorado em Fort Mercero. Alguma gangue entrou e pegou o lugar. Então eu entendo. É isso que eu entendo. É isso que nós paramos, amigo. Você para mesmo, beijos. Tivessem um prazer bom dia. Ah! Vai, vai. Vai para os copos, vai tomar conta do outro que está lá aqui de boca no chão. Vai estar bonito isto. Já nem sei o que é que se vai passar aqui, mas este sítio não me é estranho. Maior não me lembro. Nem era pai na altura. Estava bem longe de 18 anos quando joga isto. Acho eu. Vamos fazer 32 este ano. Oh Bill das Carcaças. Oh Bill Williamson! Vá aqui, vem agora! Vá agora agora, John. Não me deixe matar-te. Ninguém precisa matar ninguém, Bill. Você deve pensar que eu nasci ontem. Você sempre pensou que eu era um idiota. Isso não é verdade, Bill. Você era meu irmão. Eu vim tentar salvar-te. Oh! 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 Do I look like I need saving? Bill, por favor. They want to kill us all. I can help you. Não tenho nada, velho. Não tenho nada, velho. Você nunca tentou salvar-me antes. Você apenas parece... ... salvar-te-se. Bill. Eu imploro-te a pensar sobre isto. Você implora-me? Você implora-me! Ele é minha vida. Você sempre foi uma por palavras fantásticas. Bem, as coisas são diferentes agora, John. Agora eu estou em cargo! Não mais doutor! E não mais você! Eu imploro-te a você... ... de voltar e dizer-lhes... ... de enviar alguém apenas um pouco mais impressionante a próxima vez. Bem... Eu sabia que ia dar merda! Pior Gil! Ah! Traga um outro John Marston que este já foi! Este já foi... ... e já vai para a cova! Oh! Já tem ali um abutro e tudo! É um abutro, não é? Ah! Este já foi! Esqueçam isto! Olha lá! Mas essa bacana não era aquela que vinha connosco no comboio! Só pelo pouco... ... que eu vi na cara! Que eu vi da cara, mas claro! Não é ela! É ela! Não é? E que rei é este Bill? Eu sei que o gajo tem um gangue! Novos amigos, velhos problemas! Eu sei que ele tem um gangue! Agora o que é o gajo? Oh! Gatinha! É aparentemente... Então, como você se sente? Eu não sei a palavra política para isso! Eu sei! Estúpido é a palavra que usamos aqui! O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido! Bem, você estará bem! Uma vez que você não morreu, o médico disse que você estará bem! Ele tinha os bolos um pouco de dias atrás! Bom! Ele custa-nos 15 dólares! Eu desculpe, senhora! Você deveria me deixar para morrer! Você quer morrer? Eu, 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 eu... Eu, eu... Você entrou pra morrer! Ele ficou a perfeita com o pior bandit em câncer? Para morrer... para morrer... É! Mr. Marston! John Marston! Videodulmão! Conhecer! Bom e-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai. Eu não sei. O que nós estávamos? Eu estou tentando dar Sr. Williamson a chance... Para o tempo em sábato. Você conhece Bill Williamson? Eu conheci-o, há muito tempo atrás O que ele era assim? Dumb Apenas como você Obrigada, miss Você viu a minha hata? Eu tenho Agora vou caçar os bruxos Que meu irmão costumava ler No entanto, se me desculpe, eu tenho um rancho para correr Claro, se você se sente melhor Por que não tomar uma corrida comigo mais tarde? Me ajudá-me a patrolar o perimetro Você pode ganhar back some of that money Que gastamos nos bilhões de médicos Claro E obrigado Por salvar minha vida, eu digo Da próxima vez, Mr. Marston Eu recomendo que você não Try to lose it quite so earnestly Eu tenho isso em mente Ok Ok Estou aqui a comparar As gravações Porque supostamente isto seria locais Onde estaria escuro Vamos ver ali para dentro Ok, está bom É que sabem isto não é A placa de captura LGATO 4K para HDR Não é É alegar até que Ia estar top aqui Mas lá está aqui, também já está muita coisa Mas isto está muito bom, isto está muito bom Já está melhor Mas deixem-me só Depois aqui, isto Mas deixem-me só Já Não sei porquê Eu acho que a saturação vai dar merda Eu acho que a saturação vai dar merda Deixar-se 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 O do Vamos Now Vamos Ah tá bom Ah tá bom Não acho que nunca vi um ranch com sua própria loja E aqui é a corral Essa é para os hores Que você acha? Não sou uma especialista, mas parece que é uma boa corral Eu acho que você já roube mais hores do que já estou broken Agora onde você conseguiu essa ideia? Primeiras impressões são difíceis de errar. Essa é a estaciona de transporte. As coisas mudaram desde que a linha finalmente se terminou. Trabalhando todos os tipos de novos como você. Isso é uma coisa ruim? A mudança é apenas bom quando faz as coisas melhor. Esse é o bairro ali. Paul construiu isso mesmo quando eu era apenas uma garota. E aqui estamos, na casa. Vamos parar por um tempo antes de irmos para a patroa. Você não vai ter desculpações de mim, senhora McFarlane. Vamos lá, é a única chance que você vai ter desculpação. Vai até a casa da Bonnie. Da Bonnie McFlyde. Vamos lá. Eu vou mostrar a casa e então você pode sentar por um tempo. Obrigado. Nós devemos estar dormindo. Não está mal. Vamos! Jumon está no cavalinho. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Obrigado, Sr. Marston. Eu me sinto muito feliz quando alguém está junto comigo. Eu me sinto muito feliz agora que tenho um rifle. Bem, com o seu trigo e a minha intuição feminina, nós devemos fazer uma equipe. Eu não acredito. Esses diabos estão voltando. Me dê uma mão com eles, por favor? Uau! Pegue seu rifle. É hora que esses pequenos inimigos não vão fazer isso. É melhor atirar os diabos do que os outlaws, eu vejo. Boa sorte! Muito obrigado pela ajuda. Esses diabos podem ser válidos, pequenos critérios. É, os coelhos são travados. Os coelhos, pá. É para ir para onde? Nós devemos continuar indo. Há ainda uma maneira de ir. Como é que sabes, amor? Como é que sabes para onde é que é para ir? Se não é os rustlers que roubam nossos cairos, é os diabos que roubam nossas cairos. Nunca não é fácil viver sob a terra como esse. Talvez você deve ir para uma cidade grande e se tornar uma senhora de conforto. Boa! Não é um coelhão? Pegue seus cães antes de que eles escutam os animais. Sim, você tem uma! Espere, eles vão atrás dos cães. Vão atrás das galinhas. Ordem, vão atrás das galinhas. Parece que isso foi o último dos Coyotes. É uma pena que tivemos que perder nenhum dos cachecos. Vamos, eu vou te dar de volta ao seu quarto. Você sabe, você pode lidar com uma arma. É algo em que eu tive uma pequena experiência. Talvez o Bill Williamson se tornou sorte, depois de tudo. A sorte não se tornou, miss. Você é um homem útil para ter no rancho, isso é certeza. Mas não pense que eu esqueci o que você trouxe aqui. Nós faremos o que pudemos para ajudá-lo. Eu aprecio isso, senhora McFarlane. Obrigado. Essa é você, senhor Marston. Pegue-se agora. Obrigado por sua ajuda, senhor Marston. Me faz muito feliz de ter salvado a sua vida. Pegue um pouco de dormir e vejo-te na manhã. Boa noite, senhora McFarlane. Bem, ao que parece, temos pano para mangas. Se você dormir acordará 6 horas depois. Você também pode pegar munição extra no baú do seu quarto. Ok, muito obrigado. Vamos embora. Vamos dormir, não é? Temos que dormir. Desejo substituir sim. Está feito. E agora? Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre os arredores na forma de mapas ou jornais. A nossa casa é aqui. Isto fica fatal se tiver muito sol. Mas como não está. Fica fixe. É claridade. Mas também é claridade do dia, não é? Vamos fazer esta missão depois de terminar o nosso episódio. Primeiro. Oh, senhor Marston. Como você está hoje? Ah bem, obrigado. Estou bem, senhora McFarlane. Obrigada, como você está? Bem, estou bem. Obrigada. Então, como estão as as costas? Tudo bem. Um pouco doido, mas além de um pouco de escas extra, vai ser como nada acontecer. Bom. Venha, venha. Você não me disse que você conheceu o Bill Williamson ou o que você queria do ele. Não, senhora. Não, não. Não. Então não, se você não me manda me perguntar. Eu não me manda você perguntar se você não me perguntar não me contar. Você, é uma uma falha complicada e de fato desprezada. E, por você não me manda você, não vou deixar sua vida em perigua, mas também afirmar a pessoas que eu me lembro muito. Por favor, me desculpe se eu me desculpe. E me desculpe por minha reticência. Espero que você me acredite quando eu digo que é simplesmente out of respeito para você. Claro, Sr. Marston. Eu entendo que uma cidade dweller, como você, gosta de ter alguns segredos exóticos, para que nós pais pais são impressionados. Eu não sou um homem de cidade, miss. Sim, mas eu vi você chegar no trem em Blackwater. Você com esses meninos em bolo de roupa. Eu ainda não sou um homem de cidade. Mas você não pode ir, Sr. Marston. Eu não gosto de ter dinheiro de uma mulher, miss. Não, você não vai. Eu vou ir agora. Se você faz você feliz. Vamos ver. Ok, eu vou mostrar como eu ir para essas partes. Como? Vá até o ponto de partida, bora. Ah, isso não conta, oh maluca. Vá até o ponto de partida, bora. Ah, isso não conta, oh maluca. Você não conhece nenhum deles. Você não me conhece nenhum, Sr. McFarlane. Sim! Eu acho que escolhaste o lato maluca, Sr. McFarlane. A renda é maluca. Queres competir com o rei dos cavalos? Tivoica. Vamos lá, Lads. Vamos lá. Eu acho que você está começando a desculpar suas palavras, Miss McFarlane. Oh, p***. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar a ficar bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cavalca, Gwent! Vamos! Cavalca, Gwent! Isso foi divertido! Claro. Você sabe, você deve pagar o Marshal um visitante em armadilho alguma vez. Eu tenho certeza que ele poderia te ajudar a lidar com esse bom Sr. Williamson. Eu talvez só faça isso, Sra. McFarlane. Faça o que você acha melhor, Sr. Marston. Vamos fazer no próximo episódio. Como é que isto ficou? Está melhor. Com menos brilho e não sei o quê. Aparentemente está melhor. Vamos até casa só dar uma checada, ok? Para ver como é que ficou mais escuro. Mas o cavalo não devia estar aqui. Não dá para chamar o cavalo? Não dá para chamar o cavalo? Não dá para chamar o cavalo? Ah! Vanda cá, maluco! Vanda cá, Zequinha! Vá vais chamar a Zequinha! Só porque me apetece! Espinta de Zequinha! Como é que está aqui? Como é que está aqui? A situação? Ah! A situação até que nem está má. Aqui também está um bocado mais para o escuro. Está bom! Vamos dar aquele save do save. E depois vamos falar lá com o maluco das bengalas. Vamos lá com o Sheriff. Ou Marston ou John ou como é que o gajo chama. Vamos para o próximo episódio. Bem, meus amigos! Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem. Rebentar com o like. Ok? Amanhã às 12 continuaremos com o Tiff Simulator 2. E depois às 18 temos o segundo episódio. Aqui de nada mais nada menos do que Red Dead Redemption. Ok? Espero que tenham gostado. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Becker. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui! Obrigado!